Para resumir, a vida é composta por histórias. A gente vai, mas as histórias ficam. Algumas são individuais e outras são coletivas. Dessas histórias todas que compõem a minha vida, a minha história, de quase 70 anos aqui nesse planeta, algumas delas estão misturadas com você e com você. E eu tenho certeza absoluta que hoje está sendo construída uma das histórias mais importantes da nossa vida. Dia em que a gente levanta as mãos e agradece a Deus. Música 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 Nós somos muito diferentes, como água e vinho, mas nos completamos. Somos yin e yang, somos complemento. Uma parceria real e temos uma troca tão bonita. Um amor que se constrói, se reinventa a cada dia. Nós nos queremos, nós temos certeza que queremos estar juntos para sempre. E por isso agimos positivamente, sempre pensando um no outro, sempre pensando na nossa família. Eu sou muito grata a Deus pela nossa união, meu amor. Pela nossa convivência prazerosa em família. Por esses dois meninos doces, incríveis, amorosos e maravilhosos que você me deu, Davi e Micael. Por ter a oportunidade de viver ao seu lado, por poder cuidar de você e vocês três. Eu me sinto honrada, me sinto importante. Vocês são a minha vida e eu quero viver pra sempre pra vocês. E eu peço a Deus que se houver pra nós outras vidas, nós possamos nos encontrar de novo. Em todas elas. Vocês são a razão de tudo. Pelo amor de vocês, eu te amo pra sempre. Então, assim, é... Amor se multiplica. Não se cobra, se vive. E vocês têm uma relação de mais de dez anos. Linda, com frutos maravilhosos. Eu tenho muito a honra e muita alegria de fazer parte disso tudo. Amor. Minha menina Quando a gente se conheceu Eu tava num outro momento A última coisa que eu queria era um relacionamento Você sabe disso e você também Aí a gente trocou o telefone Ficamos mais de dois meses falando Finalmente eu fui até tua casa Você me deixou esperando 45 minutos lá embaixo Aí quando eu vi você saindo da porta do teu prédio Eu falei, meu Deus Que linda E aí a gente entrou Você entrou no carro, a gente se beijou E a gente não conseguiu se desgrudar mais E aí Você, essa mulher linda Essa mulher que fala tudo o que pensa E eu enxerguei algo que eu falei Como é que ninguém viu A doçura A menina ingênua Tudo que você tem de mais puro aí dentro Eu falei, como é que Como é que deixaram passar tudo isso E eu vou ser repetitivo aqui Isso passou 11 anos Foram 11 anos juntos Aí eu lembro quando Eu tinha acabado de voltar De ver essa sala Aí você Cheguei e você nervosa, nervosa, nervosa E você me mostrou uma chupetinha azul E você com medo de como eu ia reagir Eu já estava amando você perdidamente E você com medo da minha reação E aí a gente pegou aquela champanhe especial que eu tinha em casa Abrimos E foi um dos momentos mais lindos E aí depois Vem o Miquinha também Primeiro veio o Davizão Depois o Miquinha E primeiro a Sasate Tudo E eu falei, caramba E tem sido anos maravilhosos Os melhores anos da minha vida Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu te queria, eu te queria para mim, negar não vá Eu te queria, eu te queria para mim, negar não vá Eu te queria, eu te queria para mim, negar não vá Eu te queria, eu te queria para mim Negar não vá Barba e cabelo black E meu amor, olha só Hoje o sol não apareceu E é o fim Da aventura humana na terra Meu planeta, adeus Fugiremos nós dois da arca de Noé Olha bem meu amor É o final da odisseia terrestre Sua dor e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última aeronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me envolve no teu corpo e me dá A força pra viver Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles Botões antiatômicos Olha bem meu amor É o final da odisseia terrestre Sua dor e você será Minha pequena Eva Minha pequena Eva O nosso amor na última aeronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me envolve no teu corpo e me dá Força pra viver Minha pequena Eva E você jamais Me deixou de acreditar Que eu ia superar Nem eu sabia Eu lutei Eu lutei porque eu queria Passar o resto da vida com você E com meus três filhos Com meus amigos Com meus parentes E Deus Mas ele tudo quis isso Esse casamento não é um papel Não é uma nossa antiga É uma declaração Deus é você Que eu quero passar o resto da minha vida E que seja longa Do lado de vocês Te amo Eu lutei Eu lutei Mediante Amém.